Vicente, vocês anunciaram hoje o lançamento da Carol. Você pode explicar para a gente o que é a Carol? Claro, a Carol é uma combinação de dados com qualidade e machine learning. A gente quer trazer para todos os clientes da TOS, de todos os segmentos, o poder de inteligência artificial. E o primeiro grande passo é dados com qualidade. Então a gente traz todos os dados do nosso cliente, todas as aplicações dele, pelos connectors da Carol. Ajuda o cliente a obter qualidade desses dados. Então a Carol começa agora a achar insights para o cliente. E esses insights podem ser acessados por dentro da própria Carol, dentro de uma aplicação TOTOS, ou mesmo um dispositivo móvel como o celular. A partir de quando os clientes da TOS vão poder acessar esses dados da Carol? A gente já tem um grupo de clientes que teve um acesso privilegiado à Carol. E a nossa previsão é que até o final desse ano, qualquer cliente de TOS possa adotar a Carol para qualquer segmento. A Carol é uma plataforma de inteligência artificial como as que a gente vê no mercado. ou ela tem um fim específico? Você podia esclarecer isso para a gente? Claro, ela é específica para negócios. Então ela não é de propósito genérico. A gente acredita em propósito específico. Então a gente tem um grupo de cientistas de dados que atuam por vertical. E a missão deles é ensinar a Carol nos casos de uso de cada vertical. E um outro diferencial é a privacidade dos dados. As informações são de propriedade dos nossos clientes. A inteligência, os clientes ajudam a aumentar a inteligência da Carol, mas a propriedade dos dados é de cada cliente. E como é que o uso disso vai se traduzir em resultado de negócio para esses clientes? Você vai vender mais. Então o que a gente tem visto? Por exemplo, universidades conseguindo reduzir o número de churns de alunos, a evasão escolar. As universidades gastam muito para atrair alunos e elas perdem muito dinheiro perdendo esses alunos. Então a gente tem visto universidades sendo capazes de manter alunos. Talvez por oferecendo um curso diferente ou um curso à distância ou renegociando um empréstimo, por exemplo. A gente tem visto manufaturas diminuindo o seu estoque, tendo maior giro, economizando, sendo mais eficientes. Varejo vendendo mais. Então a gente vai ter N casos em N verticais de como a Carol vai trazer valor para os clientes. Existem algumas verticais específicas onde a Carol deve atuar agora no início? Como é que vocês estão planejando isso? A gente está com frente em todas as verticais atuas. Então se você pensar em services que tem educação, tem hotéis, no varejo também. Todos os subsegmentos do varejo, manufatura, financial services. Então a gente está atuando em todas as verticais com esses cientistas de dados em cima da plataforma Carol. Os cases que a gente já tem hoje que são públicos foi o que a gente apresentou hoje. Educação, falamos de varejo, falamos de pequenos negócios e manufatura. E aí Obrigado.